Ok pessoal, então aqui dentro do veículo, eu acho que um dos itens que você pode verificar logo que entra é o teste de mau cheiro, é o famoso teste do nariz. Quando o veículo sofre alguma enchente, algum problema que derrubou alguma coisa dentro do interior do veículo, o mau cheiro vai ficar evidente. Se for um cheiro de enchente, aquele cheiro de cachorro molhado, vai ser difícil retirar porque provavelmente a pessoa não fez a recuperação adequada de um veículo que tenha sofrido alagamento. Então, primeiro teste do nariz, sentir o odor dentro do veículo. Depois o aspecto geral de bancos, de portas, vamos tentar mostrar aqui a porta, vou tentar ligar aqui um pouco de luz. Você vê que é um carro bem cuidado, não tem um desgaste muito grande, porque é um carro 2008, tem um desgaste natural de peça, mas é um carro que está em condições adequadas aqui. Quando o veículo sofreu alguma enchente, quando você está com o tapete em cima do carpete, se você olhar o verso do tapete, aqui vai estar úmido, que é um respiro da água que não foi limpada aqui embaixo desse carpete, ele pode dar uma transpirada aqui, então vai ficar evidente aqui se o veículo sofreu alagamento ou não. E a parte aqui, você pega a parte de volante, quando tem um desgaste muito grande, de uma quilometragem muito excessiva, esse carro aqui no caso tem 65 mil quilômetros, para 2008 ele está aparentemente adequado à quilometragem, ao estado de volante. Tem muita gente que fala, a pedaleira pode denunciar o veículo, a quilometragem, que a borracha se desgasta muito quando tem uma quilometragem muito alta, aqui no caso não tem um desgaste tão grande, carros acima de 90, 100 mil quilômetros, desgasta. Mas é um pouco relativo, porque eu já peguei carros com 20 mil quilômetros, comprovado que a borracha de má qualidade acabou se desgastando quando a pessoa usa um sapato de solado de madeira. Então a parte interna é essa checagem de bancos, tanto a parte da frente quanto a parte traseira, a parte de teto, tem que estar limpo. E depois eu acho que uma checagem interessante que você deve fazer é os equipamentos. Se tem ar-condicionado, cheque o ar-condicionado e veja o mau cheiro, se exala algum mau cheiro no veículo. Direção hidráulica, se ele possui alguma folga na direção hidráulica, ou nos componentes de suspensão, ao fazer isso aqui, você vai escutar um barulho e uma folga, às vezes dando um tranco na direção. Nesse caso aqui, você percebe que ele está em boas condições. Vidros elétricos, checagem de vidro elétrico, enfim, cheque todos os equipamentos aí do veículo que você está comprando. A questão do motor, não há necessidade de acelerar o motor ao extremo, mas é importante você acelerar e perceber a uniformidade do motor, que não pode ter barulho de válvulas, um tec-tec-tec muito acentuado, né? Então ele tem que estar uniforme. Então, ele acelera, você não percebe nada de anormal. Embreagem é muito importante. Pise na embreagem, faça o teste, né? Um avanço do carro, com o freio de mão puxado, para sentir a embreagem. Uma embreagem dura, num carro popular, você vai gastar em torno aí de 700, 800 reais, dependendo do modelo. Então, é uma conta que você tem que fazer na hora de negociar o veículo. Então, essa parte em si, o que eu recomendo agora é andar no veículo, para fazer o teste de suspensão. E a parte traseira, que nós vamos avaliar já já. Vou sair daqui, vamos lá para a parte traseira, para a gente avaliar o porta-malas, ok?